Olha esse rapaz, você está vendo um rapaz bem apessoado, bonito, bem tratado. Pensa o que deve ser para um pai já conviver com um filho completamente enfiado no mundo das drogas. Deve ser para uma família um terror. Viver e tentar tirar um filho do mundo das drogas é um desafio que só segurando na mão de Deus para que o jogo vire. Pois bem, mas imagina o que é um pai e uma mãe em pleno assalto? Um assalto. E o pai e a mãe estão sendo, o casal agora, estão sendo espancados por dois criminosos encapuzados. Nesse meio tempo, o pai na luta, na luta para manter-se vivo e a esposa também, ele vai para o tudo ou nada e no que ele consegue ferir um dos bandidos, Ele puxa o capuz. Quando ele puxa o capuz, a cara que ele vê é a do filho, que é esse que está aqui. Ele foi junto com um drogado igual a ele, colocou capuz, foi assaltar a casa dele, onde ele vive com pai e mãe. Mas não satisfeito, ele foi e começou a bater o comparsa dele. A mãe está internada. E ele mostra a imagem dele. Aí, ó. E ele está aí, ó. Preso. Preso. Agora vou te contar. Será? Eu fico pensando assim. Será que a droga domina em tal ordem? Eu já vi drogado matar, matar parente, não sei o quê. Mas, num acesso de fúria. Mas esse é um crime planejado. Não é um acesso de fúria. Ele planejou, arrumou um outro, botou capuz. Então, não é aquela coisa que o cara está, né, na ânsia, na abstinência da droga, que é dinheiro a qualquer custo, vai lá, mata, mata parente, mata pai, mata mãe. Não, esse aí planejou. Põe no cidade. O que era para ser uma noite tranquila, acabou se transformando em uma madrugada cheia de surpresas e terror. O Seu de Varsir estava sentado aqui na porta de casa quando foi surpreendido por dois homens encapuzados. Um deles atacou o Seu de Varsir, enquanto o outro entrou na casa para tentar esfaquear a dona Yolanda, que estava no quarto. O Seu de Varsir conseguiu desarmar um dos bandidos e entrou para socorrer a esposa. Tal foi a surpresa dele ao perceber que um dos bandidos que atacava a dona Yolanda era o seu próprio filho. No momento que eu consegui derrubar ele dentro do quarto, naquele momento lá que estava encapuzado, que eu coloquei o punhal no pescoço dele, que eu falei, agora eu vou te sangrar. Nesse momento, eu não tive força para sangrar, sem saber quem era que era que estava por trás, né. Foi quando, com o punhal, eu puxei assim o capuz, eu vi que era ele. Aí o mundo desmoronou. O que passou pela sua cabeça quando você ouviu que era o seu filho? Nossa, nem sei. Mas faz parte, né. Nós estamos num mundo tão cruel, um mundo tão desigual, um mundo onde a gente cria filho para o mundo, né. Nós somos pais de seis filhos, né. Graças a Deus, esse é o caçula, esse foi o mais bem criado. E é o único que me deu problema foi esse. De Varsir, levou 15 facadas. A esposa dele, Yolanda Silva, foi atingida pelo filho 30 vezes. Ela foi operada e passa bem. Eu sempre falei para a minha esposa, mãe, vamos botar a casa no seguro, porque qualquer hora a gente pode ser surpreendido. O Kaique pode mandar alguém lá roubar a nossa casa, porque ele é usuário de droga, né. Kaique Ferreira da Silva, de 21 anos, é usuário de drogas há seis e já tem passagem por tráfico. Ele afirmou à polícia que pretendia apenas roubar a casa. O outro assaltante ainda continua foragido. De acordo com testemunhas, ele se chama Júnior e é conhecido como Chupeta. Para Divarsir, o crime foi premeditado. A intenção dos dois era entrar, pegar eu e a mãe dele dormindo, matar nós dois e roubar a casa. Imagina, hein, Farol? Imagina a dureza que é isso. Você falar do seu filho que entrou, não conseguiu te matar, deu esse monte de facada. O que eles queriam mesmo era nos matar. Deve ser duro para um pai. Já chegou a essa convicção. E também o drama, na hora que ele tira o capuz do bandido dentro de casa, o bandido é o próprio filho. Agora, como você disse, Marcelo, ele não é incapaz de se autodeterminar, efeito incontrolável da droga, não. É o apetite insaciável pelo uso de droga. E como o traficante não dá amostra grátis para ninguém, ele precisa roubar. E aí ele covardemente vai assaltar a própria casa e para arrumar o dinheiro para comprar mais droga, ele não hesita em nada, inclusive matar os próprios pais. Mas não é aquele ímpeto por abstinência, aquele que o cara vai, não tem dinheiro, entra na casa, quer dinheiro, a família não quer dar, não, não, não. Ele planejou direitinho. Ah, olha aqui. Nós já mostramos aqui e agora eu pedi o seguinte. Você, essa moça aí, chama-se Aline. Ela é uma fisiculturista, ganhou dez vezes numa das categorias do fisiculturismo. E o que está aí ao lado dela é o treinador Cacá. O que é que aconteceu? Ela veio a público dizer que ele a espancou e que pegou o filho dela e deu uma surra. A questão é que eu comecei a ler e fiquei até de madrugada lendo no mesmo dia porque eu não saí daqui convencido da história. Por uma razão. Primeiro, porque ela perdeu a guarda do filho. Mas como ela perderia a guarda do filho se quem bateu foi o cara e ela não protegeu o filho? Não, não protegeu. Segundo, ela depois largou o filho, largou todo mundo, foi para os Estados Unidos, voltou, onde ela foi? Para a academia que o ex-namorado, marido, sei lá que diacho que é, o que está treinando. Não bastasse, soli tudo de madrugada, foi para a praia treinar com ele. Agora isso. Não bastasse, pegou o carro dele emprestado no fim de semana que tinha que ir para um canto qualquer. Eu achei, quando ela começou a contar a história aqui, eu achei que a empada dela estava com azeitona demais para o meu gosto. E foi dito e feito. E agora ele que deu um soco nela e nega que bateu na criança. Eu disse, vamos ouvir o rapaz. Mas aí, o que aconteceu? Ele estava tudo marcado. Na última hora, o advogado mandou ele puxar o freio de mão. O que isso quer dizer? Que o advogado deve estar preparando alguma coisa aqui para essa que se fez de vítima. Põe no Cidade. Um caso que começou há cinco anos e até hoje ganha novos capítulos. Uma história de amor e ódio que divide opiniões. Principalmente nas redes sociais. Carlos Henrique Marvila dos Santos e Aline Barreto. Populares no mundo fitness. Neste aplicativo da internet, chamam a atenção por corpos esculturais e polêmicas. Aline alega ser vítima de agressões de Carlos. Ele a teria agredido depois de uma discussão. Todo o caso foi relatado em um depoimento dado ao jornalismo da Record. Eram coisas que já aconteciam esporadicamente em período de namoro. Porém, se intensificaram quando fomos morar juntos. Porque você mora junto, então você está diariamente com a pessoa. Então, tipo, tudo complica. O convívio ali ficou bem complicado. Pouco depois da exibição da reportagem no Cidade Alerta, tanto Carlos quanto Aline expuseram opiniões diferentes em postagens. Aline atacou Carlos, afirmando a verdade de tudo que ela disse. Alega ainda que pediu por diversas vezes que o ex-companheiro parasse de expor a vida íntima do casal nas redes sociais. Já o personal trainer preferiu um texto que fala de perdão, amor e resiliência. O jornalismo da Record tentou gravar uma entrevista com Carlos para escutar o posicionamento dele sobre o assunto. Ele chegou a marcar o encontro, mas não compareceu. Ele disse por telefone que só vai se pronunciar oficialmente depois de conversar com os advogados. Uma nota foi divulgada pouco tempo depois. Os advogados do fisiculturista contestaram as declarações de Aline. Eles afirmam que tudo é fruto de ressentimento e vingança, porque eles não reataram o relacionamento e por ciúmes de Aline por parte de Carlos, por conta de postagens dele acompanhado de outra moça. Afirmou-se tratar também de uma tentativa de promoção pessoal. Os fãs de Aline e Carlos trocam acusações na internet. Uns dão força à atleta, outros a acusam de oportunista. Para ele, comentários de apoio e outros condenando as possíveis agressões. Este capítulo de exposição na rede continua dividindo opiniões, tanto contrárias quanto a favor de cada uma das partes. Mas tanto Carlos quanto Aline resolveram retirar das redes sociais todos os vídeos em que falam abertamente sobre o assunto. O único que se manteve foi este de Aline. Em mais de 30 minutos, ela relata todo o relacionamento, reafirma os problemas que teve com o ex-marido. O que ele fez durante muito tempo foi bem grave, não foi coisa simples, sabe? Quantas chances eu dei até eu chegar a tomar a decisão que eu tomei, que foi de terminar mesmo de vez. Carlos já está em um novo relacionamento. Fotos dele com a jovem são postadas nas redes sociais. Apesar disso, os registros que ele aparece com Aline estão mantidos. O mesmo acontece na página da fisiculturista. Uma história que parece não ter fim. Agora, além das acusações de agressão, das trocas de mensagens nas redes sociais, para Carlos, a justiça vai ser o próximo palco. E a questão da reportagem é uma só. Está muito preocupada a reportagem com Carlos e Aline. E a questão central nem falada foi que é uma criança de 9 anos que teria sido espancada a cinto, razão pela qual imagina-se que a fisiculturista tenha perdido a guarda do filho. E eu fiquei até a madrugada à toa. E por que eu fiquei até de madrugada? Porque eu estava, literalmente, quando eu saí daqui, preocupado com a criança. Porque, num determinado momento, ela diz, meu filho tinha 9 anos e hoje tem 13 e já começa a entender a minha posição. E eu disse, peraí, garota apanha com 9, tem 13, são 4 anos. E ela continua atrás do cara porque ela foi para os Estados Unidos, voltou, foi para a mesma academia, foi treinar sozinha com ele na praia, tinha a foto e tinha depois. E depois disso tudo. Ainda ficou com o carro dele que ele emprestou no fim de semana. Quer dizer, aí é o que eu digo, sensibilidade já nasce com a gente. Não tocar na história. Ninguém nessa emissora desse tamanho perceber que a questão está na criança. Eu estou me lixando para os dois. Se os dois são fortes, são fracos, se toma bomba, se não toma, se um é assim, se um é assado. Mas tem uma criança. E para alguns aqui dentro, a criança não tem importância. Infelizmente. Quando deveria ter. É a criança que é o joguete e ninguém consegue eu achar o pai dessa criança que lutou para ficar com o filho. E é esse é o homem que é a chave do negócio. É triste. Pensa naquele homem ali. Ele se chama Adriano e ela se chama Gil Sara. Estão juntos há seis anos. Tem uma filha de três e ele toma remédios controlados. Os dois trabalham numa vidraçaria. De repente, ele chega do trabalho e a esposa não está. Ela tinha ido comprar um presente para a filha do casal. Quando ela chega, começa uma discussão, é nessa hora que o telefone toca. Ela vai atente, é um cliente. E ele que toma remédio controlado, também essa história, para mim não me cheirar bem, porque depois, para resolver problema, já é louco, toma remédio. E aí, sabe o que acontece? Ele vai e saca uma arma. Ele aí leva a esposa para o hospital e diz que o tiro foi acidental. Mas a polícia coloca ele em cana. De uma história que começa assim. Adriano Hospício não sabe que carrega esse apelido. É que ninguém tem coragem de contar. Ele tem pavio furto. Vive brigando e discutindo com todo mundo. E como muda de humor o tempo todo, tem que tomar remédios controlados. Eu já falei para você tomar cuidado. Esse remédio é muito forte. Você está tomando esses remédios direto, filho. Eu preciso, pai. Você sabe que o pai se preocupa com você. Até o pai tem medo das reações do rapaz. E sabe que a qualquer hora, o filho pode fazer uma besteira. De uns tempos para cá, Adriano está mais calmo. Ainda mais agora que finalmente construiu uma família e tem ao lado uma esposa como Gil Sara. Pode ficar tranquilo. Eu vou sim. Mas você vai, né? Os dois já estão juntos há seis anos e tem uma filha de três. Gil Sara, bem que poderia se chamar Amélia. Ela cuida da casa, da filha, faz comida, dedica a vida a cuidar do marido. Os dois trabalham numa vidraçaria. E Gil Sara também faz questão de resolver todos os problemas do dia a dia. Tudo para deixar Adriano tranquilo. Obrigada. Tchau, tchau. O João vai precisar de um espelho lapidado. A gente já separa para ele, tá? Tudo vai bem, até que Gil Sara revira as coisas do marido e descobre uma arma. Ai, meu Deus. Para que ele está aguardando isso? Ela pergunta a Adriano o espício o motivo dele andar armado. Adriano! Oi, o que foi? Adriano, o que essa arma está fazendo aí? Ué, deve ser assaltado. Mas, Adriano, a gente não tem problema com assalto. Mas olha a loja aqui, não. Tem que andar armado, tem que ter arma, sim. Adriano diz que é porque tem medo de ser assaltado. Mas a resposta não convence. Ai, meu Deus do céu. Ele, com todo esse problema, ainda coloca uma arma aqui dentro. Gente, tomando remédio. Na verdade, Gil Sara sabe que num surto de raiva, Adriano é capaz de matar. Naquele dia, Gil Sara está no trabalho quando resolve atravessar a rua e ir numa loja comprar um presente para a filha. Ela escolhe o presente e depois volta para a vidraçaria. É quando encontra Adriano. Ele está irritado. Não, mas só... Você deixou tudo aqui assim. Acha que a esposa não deveria ter saído da loja. Os dois discutem. Gil Sara percebe que Adriano está alterado. É quando o telefone toca. O telefone. Oi, João. Sim, peraí. Ele quer saber... É 50 reais, já falei pra ele. É 50 reais. Já falei pra ele. É 50 reais. Eu já falei. Do outro lado da linha, um cliente insatisfeito com o trabalho. Adriano manda a esposa desligar o telefone. Gil Sara não obedece. Adriano então saca a arma e dá um tiro para o alto. Assim que Gil Sara desliga o telefone, leva um tiro no peito. Adriano ainda pega a esposa nos braços e a socorra. No hospital. Diz que o tiro foi acidental. Mas a história não convence a polícia. E Adriano Espício agora está na cadeia. Gil Sara e Adriano se conheceram há pouco mais de seis anos. Há cinco decidiram viver juntos e se casaram. Tiveram uma linda menina que hoje está com três aninhos. Adriano sempre foi um homem nervoso. E com o passar dos anos, se mostrou muitas vezes ser também descontrolado psicologicamente. Adriano Mendes Soares tem 32 anos e um histórico de problemas na família. Quem conhece o rapaz aqui em Bela Vista de Minas, reclama que constantemente ele tem mudanças de humor. Para conter o nervosismo, toma medicamentos controlados. Mesmo assim, ele já teria feito ameaças de morte contra a mulher. E foi num desses momentos de descontrole que Adriano acabou cometendo uma tragédia e matando a mulher. Já era fim de tarde. E Gil Sara se preparava para deixar aqui a vidraçaria da família para poder buscar a filha de apenas três anos que estava na escolinha. Como o dia estava bem tranquilo, ela aproveitou para atravessar a rua e ir até aquela loja ali. Para ver se tinha algum presente para levar para a filha. Depois de um certo tempo, ela retornou aqui para a loja. Só teve tempo de se sentar e ser atingida por um tiro disparado pelo marido. Maria Aparecida foi quem atendeu Gil Sara pela última vez. E mostra o que a amiga iria comprar para a filha. Esse é o arquinho que ela ia comprar? Esse é o arquinho que ela ia comprar. De repente, a senhora ouviu os tiros, assustou? Então, eu estava aqui na porta, eu entrei no balcão para mexer nas fichas. Aí, quando eu voltei, que eu parei na porta, eu ouvi dois disparos. Um, depois o outro. Eu saí até a metade do asfalto, perguntei para um dos meninos, que eu não lembro o nome, o que tinha acontecido. Aí ele falou, a Jussara passou mal. Aí eu falei, desmaiou? Desmaiou. Eu falei, cadê ela? Ele falou, não, nós estamos lá para o hospital. Na primeira versão apresentada para a polícia, Adriano disse que a esposa teria se sentido mal depois de ser atingida por um tiro disparado por um assaltante que passou de moto pela rua. Versão que foi desmentida pelos próprios vizinhos da vidraçaria. Na segunda versão apresentada por Adriano, ele disse que foi acidental e que o tiro foi disparado para o teto da loja. Só que a polícia descobriu que Adriano realmente até disparou um tiro para o alto. Só que o tiro que atingiu Jussara foi disparado diretamente para ela. Adriano foi preso na própria vidraçaria pouco depois de deixar a mulher no hospital de Bela Vista de Minas já morta. Ele foi encaminhado para a cadeia de Nova Era, cidade vizinha, e vai permanecer até a conclusão do inquérito. Os pais de Adriano decidiram quebrar o silêncio e concederam entrevista. Seu Armando conta que o filho mentiu ao dizer que o tiro foi acidental. Ele falou que estava aqui dentro e chegou um bandido aqui atirando e o tiro acertou na menina. Mas depois eu fiquei sabendo que foi preso, ele mesmo confessou a verdade que havia tirado na esposa. Eu falei, pode ser meu filho, mas se eu errar, pode ser minha mãe, ferrou, tem que pagar pelo que fez. E foi justamente a ligação do cliente, atendida por Jussara, que despertou a fúria de Adriano. Ele ficou insatisfeito com os pedidos que poderiam gerar prejuízo para a vidraçaria. Apesar da investigação mostrar que Adriano apontou a arma para a mulher e atirou sem pensar duas vezes, a mãe ainda acredita na inocência dele. Nós temos a certeza absoluta de que o nosso filho é inocente. Os parentes de Jussara não querem comentar o assassinato. Em frente à casa da mãe da jovem, apenas uma faixa de cor preta, indicando que a família ainda está de luto.